Olá, eu sou o Dijan Ederibertas, minha irmã Cultura, e como uma ação da Charol Vital Molevade e Minas do Andrade, é realizado semanalmente no CEAN a oficina Reciclare Viver. Em decorrência do cenário atual, isolamento devido ao coronavírus, como não podemos nos reunir com a comunidade, estão sendo disponibilizados videoaulas com os temas abordados nas oficinas. Na videoaula de hoje, eu vou apresentar para vocês uma forma de reaproveitamento dos resíduos orgânicos gerados na cozinha. Cascas de frutas, restos de talos de verduras, tudo isso pode ser transformado em húmus. Na maioria das vezes, esse material é descartado no lixo comum e perdemos um recurso de grande utilidade para quem gosta de horta e também nós damos uma finalidade, uma destinação correta para os resíduos orgânicos. Eu vou mostrar para vocês como fazer uma composteira com baldes. Esses baldes de margarina que são encontrados facilmente aí no mercado, em padaria e supermercados. Eles vêm com gordura vegetal, entre outros alimentos. Eles podem ser transformados em uma composteira doméstica com o uso de minhocas. Essa composteira nada mais é do que uma caixa de coleta do chorume, que é o excesso do líquido que vai descer e vai ser armazenado aqui, que é esse líquido, e depois nós podemos usar ele como adubo para as plantas, como um adubo foliar. É um biofertilizante. É um chorume, é um chorume do bem, diferente daquele encontrado no aterro sanitário, que tem outras coisas tóxicas misturadas com outros lixos. Esse é um biofertilizante. A segunda caixa é uma caixa de gestora, é onde terá minhocas e os materiais sendo compostados. A terceira caixa também. Vamos lá no passo a passo como eu fiz ela. Peguei um balde, fiz um furo de 12 milímetros para ser acoplado à torneirinha, onde eu instalei uma torneirinha. Esse balde é só essa furação, não tem outra. Uma torneirinha vai ser colocada em cima de algo, de uma mesa, de uma bancada ou de um suporte. A tampa desse balde, eu recortei ela deixando só uma borda em volta, para que o próximo balde seja apoiado. O segundo balde, eu fiz várias furações no fundo, respeitando essa borda que vai ser apoiada sobre a borda da tampa. No restante, eu fiz vários furos, em média de dois centímetros um no outro. Essa furação, eu fiz ela com broca, com furadeira, mas pode ser feita até com ferro quente. Use um alicate para segurar o ferro, aquece e fura. Essa furação, ela não deve passar de 5 milímetros. No caso aqui, eu fiz com 4 milímetros, é o suficiente para que aconteça a drenagem dos líquidos. Nela também, eu fiz furos de um milímetro e meio na borda, aqui em cima, em toda a borda, de 2 em 2 centímetros também. Um e meio, por quê? Um milímetro a um e meio é o suficiente para entrar oxigênio e não permitir que entre insetos aqui dentro. Não entre moscas para depositar ovos aqui e depois vai acabar nascendo as larvinhas aqui dentro. Então, essa furação, gente, esse detalhe é muito importante. Deve fazer a furação com, no máximo, 1,5 de espessura em toda a borda do balde. O segundo balde, também eu recortei a tampa, deixando uma borda na lateral, para que seja apoiado o terceiro balde. E, no caso, é o segundo balde de gestor. O terceiro balde, fiz a furação também, igual do segundo, no fundo e na borda também. Lembrando, a broca de 1 a 1,5 na borda e de 4 milímetros no fundo. Apoio sobre ele. A tampa de cima, ela não tem furação nenhuma. Ela é para vedar o balde. Quando está entrando oxigênio aqui, é o suficiente. Até mesmo porque, para não entrar luz solar aqui, que as minhocas não gostam de muita luz, e também para não entrar água de chuva. Então, evite fazer o furo na tampa, apenas nas bordas. É isso aí. A composteira é simples assim. Três baldes e com essas furações que eu falei. Agora eu vou mostrar como ela funciona. Então, o primeiro balde é só para coletar o churume. Eu vou agora colocar o segundo balde. E vou colocar nesse segundo balde, humus, humus fresco. Eu vou colocar uns dois dedos a três dedos desse material, que a gente chama de cama de minhoca. Então, a segunda caixa já está pronta. Com os dois a três dedos de humus, ou poderia ser uma terra boa, uma terra preta de horta também. Faria o mesmo trabalho aqui. Agora eu vou para a terceira caixa. A segunda tampa. Também deixei a borda em volta para apoiar o terceiro balde. O terceiro balde, que é o mesmo modelo do segundo, vou apoiar ali em cima e vou colocar também dois a três dedos de humus. Esse humus já vem com humus fresco, ele já vem com ovinhos de minhoca. Acabam elas nascendo aqui, além das que eu coloquei, que já multiplicam muito. Tem os ovinhos também que vêm no humus. Então, aquilo que vai trabalhar para a gente esse material, vai compostar, são as minhocas. No caso, a gente encontra na horta a minhoca, que a gente chama de minhoca puladeira. Essa não é tão trabalhadora assim, não. Essa aqui, que é a vermelha da Califórnia, é um pouco menor, mais calminha, não movimenta tanto quanto a outra. Mas ela trabalha muito, e ela já pega esse material fresco e começa a compostar. Diferente da outra, dessa nativa, que ela precisa de processos acontecerem antes para começar a compostar. Essa, então, é a mais eficiente. Até os humus que a gente compra, costuma vir os ovinhos dela, então, a gente consegue adquirir ela até assim, através do humus. Vou colocar as minhocas agora. Coloquei as minhocas. Agora eu vou pegar os resíduos da cozinha. Uma dica, pessoal, é deixar sempre uma vasilhinha próxima à pia, para você colocar os resíduos diariamente. No máximo de dois em dois dias, você abastecer a composteira. E sempre uma vasilhinha com tampa, para evitar mosquito. Acaba que a mosca vem aqui, deposita ovos, você leva esse material para a composteira, esses ovos vão se transformar em marcas lá dentro. Aí atrapalha o funcionamento dela. Então, esse cuidado é muito importante, de sempre manter fechada. Abre, coloca na composteira, volta a remastecer de novo, para colocar mais. Esses restos materiais são inversos, desde casca de frutas, verduras. Quanto mais você puder picar ele, melhor. Eu não costumo picar mais do que isso aqui, não. Deixo desse tamanho, assim, por exemplo, isso aqui é uma casca de melão. Corta em pedaços pequenos, ao invés de colocar ele grande lá dentro. Vai compostar muito mais rápido. E o segredo, tem umas dicas bem valiosas. Se a gente pegar esse material e espalhar ele aqui dentro, demora mais para compostar. Eu pego esse material e coloco ele no cantinho. No cantinho. Na sequência, eu venho com o material seco. Que no caso, isso é rico em nitrogênio e vamos colocar o carbono para equilibrar. O ideal é que a gente coloque de duas a três porções de material seco, para cada uma de material úmido. Então, nós colocamos no cantinho. No próximo dia, eu vou colocar no canto de cá, depois no outro, depois no outro. E vou intercalando, até chegar ao topo. Então, funciona dessa maneira. O material está sendo compostado aqui já, tem minhoca. Vai começar o processo de compostagem. Quando finalizar, quando esse balde estiver cheio, eu vou retirar a tampa. Transferir o balde de cima para baixo. Pego a tampa do outro baixo. E esse, que era o segundo balde, agora será o terceiro. E vou recomeçar o processo aqui. Vou colocar, já tem a cama que eu coloquei. Vou colocar o material orgânico, mais o material seco. O material orgânico e o seco. Que pode ser folhas, restos de grama, ápras de madeira, serragem grossa. Melhor ainda, que ajuda a oxigenar mais, ao invés daquela serragem em pó. Então, quando essa caixa finalizar também, essa segunda caixa já está compostada. As minhocas já começaram a subir. Porque elas sentiram que tem alimento novo aqui. Lembra que a caixa é furada, não só para drenar, mas também para as minhocas passarem de uma caixa para outra. Então, como tem material novo aqui, esse material já está sendo compostado há mais tempo. As composteiras devem ser dimensionadas pela quantidade de resíduos que você gera na cozinha, geralmente. Então, para uma família grande, precisa de uma composteira grande. Para quem mora sozinho, essa aqui é o ideal. Caso você queira aumentar o dimensionamento, coloque mais um balde, que aí vai dar tempo desse material ser processado antes de ser trocado de lugar. Porque, do contrário, antes dos 30 dias, as duas já ficaram cheias. Aí você vai precisar retirar a de baixo, mas ainda não está compostado. Então, tem que observar muito isso, para não aumentar muito o volume. E, para isso, a gente precisa aumentar o dimensionamento da composteira. Então, é isso. Agora eu vou para umas dicas básicas de funcionamento da composteira. Os materiais orgânicos, como eu disse, a gente deve picar ao máximo, manter sempre com a cama fechada, para não levar a larva lá para dentro do minhocá. Outra dica também, é não colocar carnes, materiais com gordura, restos de gordura, muito cítrico, pode até colocar um pouco, mas não muito, que não ultrapasse 20% da quantidade de material que você vai colocar naquele dia. Abacaxi, limão, laranja, no máximo 20%. Materiais, por exemplo, um guardanapo que esteja com gordura, seja pouca, não é problema. Não devemos colocar muito. As minhocas conseguem transformar isso tudo, mas em pequena quantidade, não muito. Do contrário, você começa a matar as minhocas, o ambiente não fica agradável para elas. Outra dica também, é na hora de retirar o material, exemplo, essa caixa, quando ela já está pronta, eu vou retirar ela, colocar o sol, abrir a tampa, como as minhocas, elas são sensíveis à luz, elas vão descer, aí você rafa a camada de cima, deixa um pouquinho mais na luz do sol, elas vão descer mais, você rafa, até chegar naqueles 2 a 3 centímetros que eu disse da cama. Então, quer dizer que você sempre vai retirar o restante aqui, é um luz pronto, mantém a cama para dar sequência na etapa. Esse sistema de compostagem em andares, é um sistema muito eficiente, não libera cheios, não atrai moscas, e é muito prático, seja para casa ou até apartamento. Lembrando, gente, que é importante ter próximo à composteira um baldinho com serragem ou folha seca ou capim seco, para sempre, quando colocar o material, cobrir. Esse detalhe aí é muito importante para manter a temperatura, a umidade, tudo certo dentro da composteira. Ela funcionando direitinho, não gera nenhum problema, muito pelo contrário, só coisas boas que saem daqui. Então, já que agora vocês conhecem uma forma de compostar os resíduos orgânicos, não jogue mais esse precioso recurso para o lixo, aproveite na sua casa, compartilhe essas ideias com a família, com os amigos. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da SELOM e TAL no Levade e Mina do Andrade. Até a próxima!